Uma boa tarde a todos, vocês que acompanham aqui desta casa, vocês que acompanham, as famílias que acompanham através da emissora de TV. E atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Clebinho Brambati, vereador Dito Charel, vereador doutor Rogério Zanon, vereador Enes Gordin, vereadora Fernanda Mazelli, vereador de Marpinheiro, vereadora Camila Rocha, vereadora Helena Monjardim, vereador Marcos do Grijó, vereador José Alde Souza, vereadora Paulina, vereadora Rosângela Loyola, vereador Sandro Bigosi, vereador Tiago Paterlini, vereador Wendel Lima, vereador Zaza e vereador Zé Preto. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária, em cumprimento que estabelece a resolução 001 barra 89, solicito o público presente, bem como os novos vereadores, se colocarem de pé. E peço que a nova vereadora Paulina Leixupina possa fazer a leitura do texto bíblico para iniciarmos os trabalhos. Boa tarde a todos. Vamos aqui meditar o Salmo 126, que fala assim, alguns versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte desse ano, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilos. Então, entre as nações se diria, grandes coisas fez o Senhor a este, tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Soberano e eterno Deus, aqui nós estamos, Pai, diante de Ti, mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estamos alegres, Senhor, pela nossa vida, Senhor Deus, pelo nosso pão de cada dia. E também, Pai, nos últimos dias, Senhor, o Senhor nos deu uma bênção muito grande, Senhor Deus. Deu livramento a esta nação, Senhor Deus. Tirou, Senhor, das garras do comunismo, Senhor Deus. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, Senhor, porque nós sabemos, Senhor Deus, nós somos cristãos, somos temente a Ti e sabemos, Senhor, o que poderia vir sobre esta nação, por este povo, Senhor, que tanto clamou por Ti, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus. Eu posso falar de mim, Senhor Deus. Clamei, clamei, Senhor Deus. Me consagrei, Senhor, a Ti, Senhor, muitos e muitos dias, Senhor, para que nos chegassem tanto, Senhor Deus, da nossa nação fosse perseguida. Por isso, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, nós estamos alegres. Amém? Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo o interesse de nenhum dos novos vereadores em discutir a ata da sessão anterior, irei colocá-la em votação. Em votação, a ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que faça leitura dos expedientes e avisos protocolares. Senhor presidente, nós temos um aviso protocolado aqui, um documento. O ofício do gabinete da vereadora Fernanda Mazelli. O ofício ao diretor do hospital infantil, Francisco de Assis. Excelentíssimo senhor. Considerando notícia realizada junto a esta vereadora em que narra que quatro crianças vieram a óbito nas dependências do hospital Francisco de Assis por motivos ainda desconhecidos. Considerando que o IFA detém parceria com esta municipalidade para prestação de serviço médico hospitalar, assim cabendo a esta vereadora a fiscalização dos recursos aplicados, bem como na prestação de tais serviços. Assim, sirvo-me do presente para requerer a este hospital que compareça dia 1º de novembro de 2018, às 15 horas, em sessão ordinária, a ser realizado nesta Casa de Leis, para prestar informações sobre o quadro médico das crianças que vieram a óbito em data recente, informando ainda o caso do óbito, além de condições de atendimento por parte deste hospital maternidade. Atenciosamente, Fernanda Mazelli, vereadora. Agora, a resposta ao ofício 047. Após cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste informar que, em resposta ao requerimento recebido aos 26 dias de outubro de 2018, não será possível o comparecimento de nenhum representante desta instituição na sessão ordinária deste 1º de novembro na Casa de Leis. Justificamos que, na mesma data e horário, estes mesmos representantes estarão presentes na reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no qual a nossa instituição é prestadora de serviços titular. Nos colocamos à disposição para posterior agendamento. Atenciosamente, Álvaro Cornélio de Oliveira, diretor técnico do HFA. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos, presidente, mesa diretora. E o que me traz aqui são duas coisas, presidente. Um é, realmente, que esse vereador também fez ofício ao Hospital FH. E, quase parecido com os mesmos tons que a vereadora fez, no caso, eu dei entrada do dia 24 de outubro, o vereador que subscreve as suas distribuições regimentais legais através do presente, a vossa senhoria solicitar detalhadas sobre os óbitos ocorridos na instituição dos últimos anos, as quais os motivos resultaram dos óbitos, após exames constataram de óbitos que houve deficiência em algum equipamento. E recebi a resposta também. Após cumprimentá-lo em resposta ao ofício do gabinete, 198 de 2018, recebido aos 24 dias do mês de outubro de 2018, eu consideramos, diante de vossa solicitação, não poderemos disponibilizar as informações detalhadas sobre, cerca dos óbitos ocorridos na instituição dos últimos dois anos. Informamos que o conteúdo do prontuário lavado pelo médico e equipe assistencial pertencente ao paciente é um documento amparado pelo sigilo profissional, conforme o artigo 5º do parágrafo da Constituição de 1988. Assim, considerando o artigo 5º da resolução CFM nº 1605 de 2000, do conteúdo do prontuário médico, só poderá ser revelado a terceiro, se houver autorização do paciente ou se houver ausência do Conselho Regional de Medicina da jurisdição, bem como autorização judicial. No que se refere às demais solicitações do documento, esclarecemos que o ponto de atendimento pediátrico do Hospital São Francisco de Assis conta com equipe altamente capacitada em regime de plantão 24 horas, composta por dois médicos pediatras, dois pediatras intensivistas, dois médicos pediatras de rotinas e anestesistas, além de equipe de enfermagem completa atuando desde a classificação de risco. O HFA possui a Comissão Ética e Medicina para avaliação de todos os procedimentos que possam infringir o Código de Ética e da Medicina, inclusive o caso de óbito, sendo que nessas situações, a instituição adota os procedimentos padrões que começam com o comunicado à família seguido de encaminhamento do serviço de verificação de óbito, SVO, responsável por determinar a causa da morte. Todo o corpo clínico se sensibiliza com a morte registrada e entende a comoção popular. e se solidaria, se solidaria, se solidaria, se solidaria lisa com os... O vereador já encerrou o tempo. 30 segundos para a V. Exª concluir a fala. Obrigado. Primado pela classificação do Hospital São Francisco de Assis, utiliza todo o método de manchete de classificação que prioriza o atendimento de urgência e emergência possuído no núcleo de qualidade para obter padrões de necessidade de fiscalização. Álvaro, diretor técnico do... Presidente, com esse requerimento meu e da Fernanda Mazeri, nós estamos aqui respondendo à população que, nessa Casa de Leis, nós estamos fiscalizando, sim, o Hospital Francisco de Assis. E quero também, Presidente, aproveitar a oportunidade daqui, gostaria de fazer que essa Casa de Leis prestasse um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Alberto Crespo, um homem de grande valor nessa cidade de Guarapari, com relevantes serviços prestados à cidade, e Dona Flor Dalira Oliveira Ribeira, Tia Flor. Pela ordem, vereador Dito Charel. Sr. Presidente, nobres pares, público presente, a imprensa, população de Guarapari, meu cordial boa tarde. Sr. Presidente, a minha vinda nesta tribuna também é para pedir o minuto de silêncio em memória da Olinda, Assunção Manchado, Olinda, pioneira de Meiaípe, família de Meiaípe, nascida e criada, e Deus achou melhor levá-la para tirar o sofrimento dela e da família. Então, fica aqui as minhas condolências, condolências do meu gabinete, da nossa família, a família da Olinda, que Deus o levou. E, aproveitando, presidente, hoje é regimental, eu tenho o meu horário de fala, mas eu queria que o senhor botasse a apreciação desse plenário, a troca, a minha fala, para me passar os meus seis minutos por doutor Wilson Lacerda Cabral Neto, médico proprietário da clínica Vitria, aqui no município de Guarapari, onde será homenageado por este vereador. Eu queria que o senhor colocasse em votação, e que na minha hora, o doutor Wilson fizesse o uso da palavra por seis minutos para a população de Guarapari conhecer o profissional e a clínica que veio se instalar em Guarapari. Antes de já, eu queria, em nome da população de Guarapari, doutor Wilson e todos os seus colaboradores da clínica, eu queria trazer o nosso abraço e agradecer ao senhor por escolher Guarapari para se instalar com a sua clínica. Muito obrigado e boa tarde a todos. Pela ordem, vereador Ziel de Souza. Nobre presidente, boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os meus pares, cumprimento a todos mais uma vez com uma boa tarde. Senhor presidente, na sessão passada, eu trouxe o assunto que chocou a população guarapariense, que foi o caso das crianças que tiveram óbito no Hospital Francisco de Assis. Fiz um requerimento nesta casa de forma verbal. A vereadora Fernanda Mazelli endossou esse requerimento. O vereador Zaza também. Logo após aquela fala, no meu vídeo que postei em redes sociais, superintendente do Hospital Francisco de Assis, ele me ligou. se colocando à disposição para vir a esta casa e prestar os devidos esclarecimentos. Na oportunidade, eu me dirigi ao superintendente dizendo que não é o objetivo desta casa denegrir a instituição. Eu não trabalho dessa forma e nem dessa maneira. Eu trabalho respeitando as pessoas e as instituições que prestam serviços relevantes à nossa sociedade. Haja visto que o Hospital Francisco de Assis já realizou em Guarapari mais de 5 mil atendimentos. Mais de 5 mil atendimentos. Entretanto, as famílias que perderam os seus filhos e aí foge toda uma regra natural. A regra natural diz que o pai e mãe jamais enterrarão os seus filhos. E quando isso acontece, o choque é terrível, é triste, é doloroso. E nós queremos sim, o que a mãe quer, o que o pai quer, o que a sociedade quer, é respostas. porque a minha indignação, a minha, aliás, o meu questionamento foi porque as crianças pertenciam à mesma escola e à mesma comunidade. E eu fiquei preocupado com isso. Tanto que eu fui à escola, eu fui à escola e conversei com a diretora da escola, que na oportunidade me disse que por lá também passou a vigilância, passou o pessoal da saúde, porque houve também a mesma preocupação. mas eu estive lá, vi que a escola, apesar de ser uma escola muito precária, é uma escola muito bem tratada pelos funcionários, limpinha, tem boa ventilação, fiz questão de olhar o armazenamento dos alimentos, muito bem armazenados, para tirar da escola qualquer suspeita de que se trata do ambiente em que essas crianças conviviam. Até porque concedo 30 segundos, o V. Excelência conclui a fala. Até porque foram mortes distintas, não é? Não foram mortes pelo mesmo sintomas, foram mortes distintas, mas nós estamos em busca dessas respostas. Eu vou pessoalmente ao Hospital Francisco de Assis ainda esta semana. vou lá porque nós precisamos cobrar agilidade, porque até onde parece foi a demora no atendimento, nós precisamos cobrar agilidade nos atendimentos que são prestados às crianças lá. Senhor presidente, aproveito a oportunidade de pedir a vossa excelência que submeta a apreciação do plenário todas as matérias constantes da nossa agenda para que sejam lidas e votadas em bloco, uma vez que a pauta já está congelada desde a última sessão. pela ordem do vereador doutor Rogério Zanon. Senhor presidente, nobres pares dessa casa. Realmente, hoje, eu vejo nessa casa de leis, inclusive, quero saudar a todos presentes aqui, em nome da tia Marta, proprietária da oficina da criança, e pedir a meus netos, Cadu e Dudu, ei, para de fazer bagunça, rapaz. Estava tudo quietinho, vocês chegaram, o pau quebrou, né? Brincadeira, vovô acha vocês a coisa mais linda do mundo, tá? Vocês são tudo de bom que vovô tem, vocês e os outros cinco netos que eu tenho, o Rogério, a Maria e o Leozinho. Mas que bacana, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu fico extremamente alegre, orgulhoso e acima de tudo, fica assim com a satisfação no coração, que bom ver vocês aqui dentro dessa Casa de Leis. Vêm outras vezes, tragam as crianças assim, elas se comportam, como estão se comportando. Aqui, estão, estão aqui presentes hoje, os futuros brasileiros, hoje os brasileirinhos, amanhã os futuros brasileiros. isso aí leva para nós aqui uma mensagem muito importante, vereador Tiago. A nossa responsabilidade, vereador Ozel, com eles, nós temos obrigação na condição de legislador, não é fazer favor, não. Nós temos que construir uma cidade de Guarapari melhor, melhor, não para nós, mas para eles. Para mim, ali está o futuro de Guarapari. Eu me sinto orgulhoso de ter cinco netos que irão futuramente estar aqui nessa cidade, porque foi daqui que eu saí, estudei até a oitava série aqui em Guarapari, só saí de Guarapari, aonde, Zazar? No Angélica Paixão e no Roberto Calmon. Com muito orgulho. Daqui saí, fui para Vitória, fiz o meu curso de segundo grau, depois passei no vestibular, fiz meu curso médico na Emescan, fiz a minha especialidade no Hospital São Judé, hoje no Hospital Central e hoje estou aqui. Voltei, hoje tenho uma empresa hospitalar em Guarapari, a qual eu tenho um cuidado muito, um cuidado muito grande de deixar aquilo muito redondo para eles, porque estando bem para eles, estará bem também para a população do meu município. Que eles serão, ou se hoje eu sou um profissional médico com 37 anos já na vida médica, amanhã eu estou indo e terão que chegar a eles. Não é só Cadu e Dudu, não, todos que estão aqui, que têm aquela vontade de exercer a medicina, de fazer, serão os futuros médicos da cidade de Guarapari. Então, para vocês, crianças aqui presentes, senhores e senhores aqui presentes, eu peço uma calorosa salva de palmas para essas dignadas. Obrigada. Vou fazer bem acelerado aqui devido ao tempo do pequeno expediente, hein? Entraremos em votação no pedido do vereador Zé Alde Souza para leitura e votação em bloco. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Deferido o pedido do vereador Dito Charel para que o doutor Wilson faça o uso à troca do horário do vereador Dito Charel. Irei colocar em apreciação do plenário para fazer o uso da palavra do doutor Wilson. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Essa Câmara vai prestar homenagem às famílias da senhora Olinda Machado a pedido do vereador Dito Charel a memória da senhora Olinda Machado da Flor da Lira Ribeiro a pedido do vereador Denizar Zazar e do senhor Alberto Crespo a pedido do vereador Denizar Zazar. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito o público presente bem como os novos vereadores se colocarem de pé para que possamos fazer uma homenagem. Obrigado. Solicito que o novo secretário faça a leitura da pauta de hoje para que possamos entrar em votação. Expediente dos senhores vereadores. Requerimento 562 barra 2018 de autoria do vereador Dito Charel. Solicito em caráter de urgência ao gabinete do prefeito e CODEG limpeza e manutenção geral no bairro Itapê-Busul incluindo mutirão de capina pintura de meio fio entre outros. Requerimento 563 barra 2018 de autoria do vereador Dito Charel. Solicito em caráter de urgência ao gabinete do prefeito Secretaria Municipal de Fiscalização Setor de Transporte e Trânsito autorização para colocação de lombofaixas, quebra-molas ou redutores de velocidade na rua Cachoeiro de Tupemirim localizada no bairro Ipiranga pois os automóveis estão passando em alta velocidade neste local causando perigo para os pedestres que ali transitam. Tal solicitação é de extrema importância e urgência pois se trata da rua onde está localizada a UPA Unidade Pronto Atendimento onde o fluxo de pessoas é muito grande. requerimento 574 senhor presidente eu faço a retirada do mesmo pela ausência do vereador Enes Gordi 574 e do 518 de autoria do vereador Zé Preto bem como 619 pelos mesmos motivos senhor presidente requerimento 627 barra 2018 de autoria do vereador Zazá solicita ao chefe do poder executivo municipal através da sua secretaria competente para tal procedimento a drenagem e pavimentação asfáltica de todas as ruas do loteamento Bica no bairro Perocão na enseada do sol neste município requerimento 632 barra 2018 de autoria do vereador Zazá solicita ao chefe do poder executivo municipal através da CEMOP secretaria municipal de obras públicas acerto da ponte que liga Bahia Nova a Santa Rita visto que a mesma encontra-se em estado de risco para os motoristas e moradores que utilizam a ponte fazendo então agora senhor presidente a leitura dos requerimentos do nobre vereador Zé Preto e do nobre vereador Enes Gordin que acaba de chegar requerimento 574 barra 2018 de autoria do vereador Enes Gordin solicita que o chefe do poder executivo providencia através de sua secretaria competente com urgência a colocação de placas de todas as ruas do bairro Pontal de Santa Mônica e Santa Mônica requerimento 618 barra 2018 autoridade do vereador Zé Preto solicita que o chefe do poder executivo municipal providencia através de sua do órgão competente a demarcação da parada de ônibus na avenida rodovia do sol Meaípe requerimento 619 barra 2018 autoridade do vereador Zé Preto solicita que o chefe do poder executivo municipal providencia através de sua secretaria competente com urgência a reforma com a colocação de um corrimão de escadaria localizado entre a quadra C1 lote 1 e 20 pela Muniz Freire e quadra D1 lote 21 e 26 pela rua Muriaé no bairro Belo Horizonte Meaípe requerimento 648 barra 2018 autoridade do vereador Marcos Grijó solicita a criação de uma comissão representativa de acompanhamento do polo industrial de Guarapari pelo prazo de 180 dias prorrogáveis por igual período tendo como finalidade representar a Câmara acompanhar fiscalizar fomentar realizar reuniões e audiências com o objetivo de implantar um polo industrial eficiente que gere emprego e renda para Guarapari e realizar estudos para realizar isenção fiscal das empresas que vierem a ser instaladas no município requerimento 649 barra 2018 autoridade do vereador Jago Paterline solicita ao executivo através de sua secretaria competente que realize a revitalização da praça da cerca da praia da cerca a praia da cerca é próxima a praia do morro que é uma das mais famosas do nosso município possui uma pequena extensão sendo belíssima em sua paisagem apesar de ser um local belíssimo e que atrai os turistas essa orla da praia se encontra abandonada pelo executivo que não direciona nenhum investimento a fim de preservar suas belezas naturais é preciso que o executivo tenha um olhar para o nosso paraíso para esse paraíso o que a revitalização irá organizar a orla da praia e preservar sua beleza natural o que justifica o presente requerimento requerimento 652 barra 2018 autoridade do vereador Clebinho Brambate solicita em regime de urgência que seja feita a retirada de todas as placas de estacionamento rotativo existente nas ruas de nossa cidade placas essas que virão causar transtornos e dúvidas aos turistas que nos visitam as mesmas já deveriam ter sido retiradas logo após o fim do estacionamento rotativo requerimento 653 barra 2018 autoridade do Clebinho Brambate solicita que junto a secretaria competente elabore projeto para construção de um contorno entre a loja de material de construção Globo e o ponto de ônibus na avenida Jones dos Santos Neves na entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição para que os motoristas que vêm da BR-101 sentido Muxaba possam ter acesso ao bairro acima citado não precisando trafegar quase 20 metros na contramão para se ter acesso ao referido bairro requerimento 655 barra 2018 autoria do vereador Leila Monjardim requer aos órgãos competentes do executivo municipal providência o sentido de viabilizar em caráter de urgência a adaptação com rampas ou elevadores em todos os órgãos públicos do município de Guarapari para garantir o acesso das pessoas com mobilidade reduzida aos andares superior considerando que existe um projeto na casa para garantir a acessibilidade lei de número 3.174 de 2010 requerimento 656 barra 2018 autoria do vereador Leila Monjardim requer aos órgãos competentes do executivo municipal providência de viabilizar em caráter de urgência o cumprimento da lei 56 barra 2017 que dispõe sobre instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais em praças do município considerando considerando que a lei foi sancionada no dia 1º de dezembro de 2017 considerando que a ideia é trazer a sensação de liberdade e diversão para quem luta diariamente com limitações físicas e sensoriais considerando que ato de brincar é um direito garantido pelo estatuto da criança e do adolescente em seu artigo 16 que estabelece que a criança tem direito a brincar praticar esportes e divertir-se para que isso se torne eficaz é fundamental um ambiente adequado onde se tenha segurança proteção e acessibilidade requerimento 660 barra 2018 autorido do Marcos Grijó requer após deliberação em plenário que o excelentíssimo prefeito municipal por meio de sua secretaria de educação informe a este vereador o número de crianças na fila de espera em vagas nas escolas municipais por região do município senhor presidente fazendo a retirada do requerimento 666 barra 2018 de autoria da vereadora Rosângela Loyola que não estando presente justificou a sua ausência requerimento número 667 barra 2018 de autoria do vereador Ozel de Souza solicita ao chefe do poder executivo municipal junto à secretaria de obras que não meça esforços para consertar a moto niveladora que se encontra parada no pátio de competência do município pois é uma máquina nova e o nosso município precisa de máquinas para passar em ruas com buracos abrir estradas entre outros serviços e atualmente o município paga caro em aluguéis de maquinário sendo que a moto niveladora precisa apenas de alguns reparos para voltar à atividade a mesma precisa de conserto o mais breve possível pois está se deteriorando pelo tempo ficando constantemente no sol e na chuva requerimento 668 barra 2018 de autoria do vereador Tiago Paterlini solicita ao executivo através de suas secretarias competentes que realize a reforma da peixaria e o galpão da feira municipal localizados no centro da cidade a peixaria e a feira municipal localizadas no centro de Guarapari ficam situadas em frente a um cartão postal do município que é o canal que recebeu alto investimento do estado do espírito santo a proposição se justifica por estar a peixaria e o galpão da feira situados em local privilegiado e há muito tempo não recebem nenhum tipo de melhorias e em várias cidades do Brasil temos os mercados modelos que se tornam atrativos turísticos e consequentemente melhor as condições e renda dos trabalhadores que comercializam seus produtos senhor presidente faço também a retirada do requerimento 671 barra 2018 da nobre vereadora Rosângela Loyola requerimento 675 faço também por força de regimento a retirada do requerimento 675 do nobre vereador Enes Gordin que está ausente do plenário que acaba de retornar ao plenário faço então a leitura e seria interessante que no momento da leitura dos requerimentos os nobres vereadores permanecessem para que não haja essa interrupção requerimento 675 barra 2018 de autoria do vereador Enes Gordin solicita que o chefe do poder executivo municipal providencie através de sua secretaria competente com urgência a construção de uma praça no bairro Ipiranga na rua Campinho próximo a torre da operadora Vivo onde já existe uma área em projeto e um projeto na prefeitura que há anos está parado venho por meio deste requerimento pedir ao senhor prefeito que olhe com muito carinho pois os moradores precisam de um lazer para melhor atender as suas crianças da mesma forma idosos e etc moção 126 barra 2018 de autoria da vereadora Fernanda Mazelli moção da congratulações louvor e aplausos a Giovanni Santa Clara Pádua senhor presidente finalizamos portanto a leitura da nossa agenda em votação os requerimentos 562 563 574 618 619 627 632 648 649 652 653 655 656 666 667 668 e 675 barra 2018 e a moção 126 barra 2018 vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por unanimidade dos presentes neste momento iremos entrar no horário destinado aos senhores vereadores peço que o secretário da mesa faça chamada dos vereadores inscritos para que possam fazer o uso da palavra pelo tempo regimental de até 6 minutos vereador clebinho brambate pelo tempo regimental de até 6 minutos boa tarde a todos a todas saudar aqui o presidente Wendel Lima saúdo todos os novos vereadores o público presente o pessoal de casa que acompanha através da televisão a imprensa enfim saudar a todos e a todas primeiro agradecer pela aprovação dos requerimentos que a gente traz a esta a esta casa e com frequência algumas coisas que no dia a dia a gente vai andando observando os nossos assessores também vão fazendo essa essa observação e a gente traz para esse plenário para que esses requerimentos chegam até as suas respectivas secretarias que são responsáveis por cada área no município para que a gente possa ser atendido e dessa vez eu apresentei aqui principalmente um requerimento ali viu vereador Tiago em frente a em frente a sua casa eu já vi muito carro subir ali na contramão e já vi acidente também e há muito tempo eu não vejo nada a ser feito ou que se faça realmente uma entrada na direção ou que feche mas que alguma providência tem que ser tomada coisa simples então a gente pede que a secretaria de obras possa ir lá juntamente com o trânsito e analisar essa situação e que possa melhorar essa situação dessa entrada falando em requerimentos a gente apresenta apresenta inúmeros requerimentos e parabenizar o vereador Osiel que apresentou há poucos dias a fotografia de uma máquina aqui e hoje traz o requerimento para que a prefeitura tome providência e acerte aquela máquina e ontem ontem eu citei na minha fala um momento até um momento até ruim triste daquela daquela sessão de ontem porque é muito pouco dinheiro para consertar realmente aquela máquina por isso a gente pede que a secretaria de obras disponibilize recursos se tem que levar a máquina para São Paulo se tem que trazer alguém de São Paulo para cá para acertar essa máquina porque é uma máquina moderna uma máquina nova moderna e não é qualquer oficina que acerta aqui mas que tome a providência porque realmente nós estamos carentes de máquina no interior o povo todo dia ligando pedindo melhorias e infelizmente nós não temos essa estrutura suficiente para atendê-los vereadora Fernanda Mazelli pediu uma parte fica à vontade vereadora boa tarde vereador presidente todos no plenário em especial a turma da oficina da criança em nome dos professores de tia Marta das mães os pais aqui presentes uma boa vinda e parabenizar o vereador Tiago pela homenagem que você fará né Tiago e a importância né da educação aqui na nossa cidade vereador gostaria de deixar aqui em resposta ao ofício do HFA do hospital né um momento tão importante que devido a esses acontecimentos das mortes de algumas crianças aqui no na cidade em especial no hospital é o comparecimento né de esclarecimentos e eu ouvi dizer que um passarinho verde né que chega aos nossos ouvidos Ricardo Conde que a câmara não deveria prestar esclarecimentos não que isso não é dever da câmara assim mais obrigação ainda porque o município repassa um recurso de aproximadamente 300 mil reais por mês para o hospital HFA então com certeza nós somos obrigados sim e o hospital mais ainda em prestar esse esclarecimento então esse é o mínimo eu tenho certeza que a comissão de saúde junto com os demais vereadores estão sim querendo esclarecimento para ver realmente de onde que foi o erro se houve erro mesmo da parte médica do que que realmente aconteceu isso que a população quer saber e pode contar com essa vereadora aqui que a gente estará estará cobrando sim meu muito obrigada parabéns vereadora Fernanda e também vereador Denizar né que estão pedindo explicação eu tive né já visitando essa né o hospital acho que junto com a vereadora Camila numa ocasião a vereadora Rosângela e a estrutura do HFA é belíssima né estrutura física né conversamos com algumas mães na vereadora e as mães que ali foram atendidas inclusive elogiando né o atendimento então se ocorreu né algumas né algumas mortes se ocorreu algum problema realmente é dar esclarecimento mostrar para a população não foi não foram coisas se foram coisas aleatórias mas que dá até dar tranquilidade para a população de Guarapari mostrar que o HFA realmente é uma estrutura que veio para Guarapari e tem que ser neste momento enquanto Guarapari não existe um hospital maternidade né enquanto nós não temos um hospital que a gente deve é acompanhar e zelar pela aquela pela aquela organização pela aquela hospital porque é uma hoje é um eu digo que é um bem para a população de Guarapari só estamos pedindo esclarecimento por parte dessa direção uma boa tarde fica aqui meu muito obrigado vereador Dito Charel mais uma vez boa tarde presidente nobres pares população de Guarapari imprensa plateia eu queria nesse momento presidente eu queria chamar aqui essa plenária o doutor Wilson o doutor Wilson ele é proprietário da clínica de olhos Vitra que está foi inaugurado agora há pouco tempo agora aqui no município e eu queria fazer essa homenagem a ele queria receber aqui com uma salva de palmas e agradecer e passar a parte para ele obrigado boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos eu queria agradecer a oportunidade principalmente a câmara a pessoa aqui do vereador Dito Charel muito obrigado pela oportunidade de esplanar sobre o empreendimento sobre a nossa clínica que a gente está trazendo aqui para a cidade queria primeiro também parabenizar a cidade porque a gente trouxe a clínica aqui através de uma pesquisa de mercado e a gente está se estabelecendo aqui porque a cidade apresentou todas as características que seriam necessárias não só na parte de oftalmológica que é o caso da clínica mas também como eu vim morar aqui a gente pesquisou fiz uma pesquisa ampla através de índices de desenvolvimento humano gestão da saúde gestão pública e proximidades de alguns aeroportos entre outros itens colégio e tudo setor educacional e Guarapari entre essas 100 ficou entre as 5 melhores então a gente vou colocar aqui que Guarapari concorreu para estabelecer aqui com Cabo Frio Araruama Praia Grande em São Paulo São José em Santa Catarina na qual a gente pesquisou e visitou as 5 cidades e nós escolhemos aqui então parabenizar os gestores aqui da cidade porque realmente aqui está diferenciado perante essas outras cidades tá bom a nossa clínica veio para cá a gente tem muita experiência já fazendo esse tipo de serviço no estado da Bahia e em Minas Gerais nós temos experiência em mutirão de cirurgias de catarata em atendimento de retina e o atendimento oftalmológico de massa a gente tem prioridade para atender o setor público o SUS nós já estamos fazendo esse atendimento através de uma unidade móvel que a gente tem aqui e a gente atende o consórcio de saúde no qual contempla Guarapari que é o SIM consórcio intermunicipal de expandida sul e o consórcio intermunicipal Pedra Azul que é a região do Caparaó a gente já atende as 18 cerca de 16 a 18 cidades há um ano e a nossa unidade física veio para cá aqui nós estamos esperando trazer toda essa população que está carente nessa situação de saúde na parte de oftalmológica como a gente tem notado nos noticiários tem uma fila enorme de cirurgias de catarata uma fila enorme de cirurgia de piterígio e de exames nós montamos um departamento completo com um parque tecnológico mais moderno possível convido a todos quem tiver oportunidade estão todos convidados a comparecer a visita que a gente terá o maior prazer em mostrar a vocês e queria deixar claro aqui que a nossa ideia é atender a população carente a gente veio para cá não para montar um público A ou B a gente veio para atender o público C como já disse o vereador dito a gente está esperando atender o SUS aqui e movimentar tudo que tem possível aqui certo? Muito obrigado para encerrar as minhas palavras queria mais uma vez agradecer e a clínica está aqui na doutor Roberto Calmon ali próxima à clínica Santa Elisa uma clínica que tive a oportunidade e a honra de conhecer na inauguração mais uma vez parabenizar o investimento de mais de um milhão de reais a clínica os equipamentos de última geração de primeiro mundo e faço aqui o convite doutor Wilson reforçar de convidar os nobres pares para que a gente possa ir fazer uma visita a esse novo empreendimento que é Guarapari mais uma vez em nome de mais de 120 mil habitantes doutor é o nosso agradecimento por ter escolhido Guarapari e Guarapari não foi escolhido à toa como o senhor falou passou por pesquisas e para poder chegar ao nosso município muito obrigado e boa tarde a todos vereador Zaza boa tarde a todos mesmo diretora nosso presidente Sandro público presente caros colegas vereadores sobre a situação que foi lida por mim no tempo curto muito rápido sobre o HFA e vocês ouviram a resposta a qual lida praticamente nosso ofício foi negativo praticamente a resposta negativa aos nossos pedidos como a vereadora Fernanda que citou foi muito claro esclarecido por ela que aquilo tem dinheiro público aquela construção foi pública tem dinheiro do estado e tem dinheiro do município ali dentro uma coisa pública é tipo nossa casa que nós temos que dar esclarecimento prestar conta à comunidade então cabe a essa casa de leis trazer de responsabilidade a diretoria do hospital para junto a comunidade ouvir e debater o problema do hospital São Francisco não estou aqui para condenar o hospital São Francisco de Assis nem médico nem enfermeiro ninguém jamais isso problema que nós temos para prestar conta daquilo que nós somos cobrados na rua prestar conta daqueles momentos que nós estamos sendo cobrados é fácil você ter um filho e ver um filho falecer é fácil para uma mãe e para um pai como muitos aconteceram na nossa cidade não é mas tem um problema que acarreta aquele problema do hospital lá aquele hospital no início dos trabalhos do hospital vem dando certo tudo perfeito porém as unidades de saúde do bairro da nossa cidade passaram a dar errado hoje a unidade de saúde do bairro que eu moro eu falo com certeza e garantia que não atende com perfeição nós temos um médico que atende maravilhosamente doutor Rafael e temos outro médico que atende 15 em 15 dias 10.180 pessoas cadastradas como que o médico desse consegue atender direito é impossível chega a ser ridículo a situação que acontece e semana passada com esses problemas acontecendo um dos nossos médicos teve síndrome de pânico problema cardíaco hipertensão e teve que se afastar o doutor Rafael teve que se afastar para poder se tratar e se cuidar da vida desse senão é perder a vida e o outro que já foi todo mundo sabe que nosso médico atendia lá no CAIC vocês viram o que aconteceu com ele sabemos que podemos encontrar com a mesma coisa mas alguma coisa está acontecendo aí é sobrecarga em cima dos nossos médicos então alguma coisa tem que se alertar para os problemas de saúde na nossa cidade se alertem hoje tem um pessoal fazendo trabalho trabalho em um protesto muito pacífico muito ordeiro o conselho de saúde está se reunindo hoje e nós vereadores não podemos mais perder o foco do trabalho não a responsabilidade nossa é muito grande e é muito grande a responsabilidade nossa com os filhos dos filhos dessa cidade então fico alerta desse vereador e eu vou aumentar meu foco de trabalho nas unidades de saúde e no FHC do FH por favor posta para mim as imagens que eu te pedi eu fiz dois requerimentos nessa casa um já fiz três vezes mas a gente não recebe resposta é a comunidade nos cobra e a gente não consegue atender é na Bica no bairro chamado Bica Bica pertinho de Perocão um bairro abandonado esquecido por todas as administrações que passaram principalmente essa que está aí que faz 20 anos no poder aqui é uma ponte que liga Bahia Nova Santa Rita pode passar isso aí nos anos de hoje faz vergonha está aí ó famílias e famílias passam aí todo dia eu passo com a minha também meu filho está aí sabe disso como outras passam aí nessa ponte consegui com o governo do estado a ponte para fazer isso aqui porém preciso fazer essa cabeceira mas como demora um pouco o estado graças a Deus o prefeito de Viana vai nos atender vai construir duas cabeceiras e vai botar a ponte para atender aí porque Guarapari infelizmente não dá mais para esperar mas as outras pontes também vão chegar então vamos ter que estar lá em outro lugar então a gente mostra as dificuldades do interior o nosso está por aí foi falado aqui sobre uma máquina que está de 600 mil reais para gastar qualquer bicharia e aí a máquina volta a funcionar aquela máquina atendia as áreas urbanas e também parte do interior mas atendia mais a parte urbana então está aí nós precisamos de atendimento hoje o morador 30 segundos para concluir por favor presidente hoje o morador 30 segundos para o senhor só fala morador em Rio Grande que é o estado que liga de Rio Grande a São João mostrou me mandou um monte de fotos está aí e depois vou passar para os vereadores não se consegue transitar com o último vendaval caiu o árvore caiu isso caiu aquilo e está lá tudo no meio do caminho pedregulho a estrada lá está horrível e o morador me mandou as fotos de lá e o sofrimento é grande já passei para o secretário eu espero ser atendido porque não vai ficar barato se aquela estrada não for resolvida até semana que vem obrigado feito pronunciamento do vereador Zazar agora vereador Tiago Paterlini presidente cumprimento a vossa excelência estendo cumprimento a todos os pares cumprimento telespectador na pessoa da dona Osmira mãe do meu amigo pessoal que acompanha assiduamente todas as sessões da câmara a galeria aqui presente na pessoa do Cimar na pessoa do amigo Henrique e dos meus homenageados aqui nesta tarde que é o Ricardo Conde proprietário da TV Guarapari e a senhora Marta Helena Vasconcelos senhor presidente eu quero antes de entregar as homenagens as moções de aplausos eu quero falar de dois requerimentos e eu gostaria que assessoria aqui da casa pudesse fazer explanação aqui sobre o requerimento 649 as imagens pode passar as imagens essa é a praia da cerca eu costumo fazer umas travessias de stand up entrar na praia da cerca e sair em outras praias e a gente vai admirando Guarapari por um ângulo bem diferente esse é o cenário um cenário de destruição com a cidade turística defendo que o poder executivo tem que pautar a sua gestão em algumas prioridades e quando o governo falou em fazer investimento na ordem de quase meio milhão de reais na praça da paz daí uma sugestão o porquê do pedido do cancelamento daquela licitação da praça da paz e o investimento aqui na praça nesse requerimento 649 onde que eu estou pedindo aqui a orla da recanto da sereia o próximo a próxima imagem que é do 668 é não praia da cerca a praia da o recanto da sereia também precisa de investimento isso é porque já está lá na janela já do subconsciente automaticamente eu já cobro também recanto da sereia 668 as imagens mercado quem vai em salvador sabe como que o baiano ele sabe fazer turismo dá um show você chega em salvador próximo do elevador lá certo e por isso é bom que as pessoas façam viagens que realmente olhem outros municípios como que é fora pra que tenha uma noção de que que é se não puder viajar em loco viaja pelo menos pela internet mas viaja dizia o senhor Hugo um dos melhores conselhos que pode se dar viaja que isso ninguém tira de você mercado modelo você chega em salvador é um encanto é um turismo muito aquecido você chega aqui em Guarapari olha só que situação que é o nosso mercado modelo e uma área que ficou uma área nobre uma área no canal de Guarapari ali ficou um verdadeiro encanto mas tratado dessa forma espero que o poder executivo tome as devidas providências e atenda acimar o pedido desse parlamento o pedido o Cadu na verdade da sociedade sabe Maquelli que tanto cobra aqui através desse parlamento dos senhores vereadores e quero aqui agora falar encerro aqui os meus requerimentos quero falar sobre a questão da morte das duas crianças deixar aqui o meu esclarecimento o meu posicionamento porque eu estou em grupos no whatsapp e eu sei que as pessoas às vezes se revoltam porque é claro pra quem é confortável perder um filho não tenha lógica que não tenham dúvida que o Wilson que foi homenageado aqui nesta tarde que é uma dor insuportável e o parlamento tem como principal função de fato buscar esclarecimentos pra sociedade que é isso que a sociedade espera do parlamento né portanto que o poder executivo como disse muito bem colocado pelo nobre vereador Denis A faça os investimentos necessários na atenção primária que é onde que está o problema atendendo com pediatria quando os pais precisam de atendimento aos seus filhos pra que não venha sobrecarregar o pai mas precisamos sim e a comissão de saúde está atenta a essa situação e contem comigo tá nas visitas nas auditorias que forem feitas e cobrar também do poder executivo esse investimento quero agora entregar a moção aos meus dois homenageados antes quero falar do Ricardo que é um empresário proprietário da TV Guarapari que está aqui transmitindo no nome do Ricardo eu saúdo a todos os colaboradores da TV Guarapari que são mais de 40 funcionários que no dia 19 de setembro completou 20 anos duas décadas Maurício né eu fiquei muito feliz em ver colaboradores ali sendo homenageados acompanhando essa emissora de TV bem como a a rádio também que já vem exercendo levando a informação a todo o estado do Espírito Santo hoje a TV Guarapari destaque da programação em programas locais como o Jornal Guarapari o novo programa Panorama a TV Show a transmissão da sessão da Câmara e é claro a Assembleia Legislativa também e agora terá o lançamento do programa Esporte Total a TV Guarapari prepara-se também prepara-se para levar o sinal para Linhares Colatina e Cachoeiro então meus parabéns Ricardo você que tem uma visão de empreendedorismo por várias vezes você já foi homenageado aqui nessa casa esteve aqui como vereador sabe a dificuldade do parlamento meus parabéns e quero também aqui homenagear e quero já pedir presidente que vossa excelência estenda aqui pelo menos uns segundos a mais para poder entregar as moções a Marta Helena a Marta Helena através da sua visão também como empreendedora me chamou muita atenção por quê? Concedo alguns segundos para vossa excelência concluir a fala no dia nacional do trânsito que foi no dia 25 na última terça-feira que passou do mês passado as crianças que vocês estão de parabéns porque fizeram algo que realmente abriu um gatilho de consciência na mente de todos os motoristas as crianças entregaram uma garrafinha de água refresque essa memória ou essa ideia no dia nacional do trânsito e por incrível que pareça as vezes eu estou pilotando a minha motocicleta ou entro dentro do meu carro ou quando eu pego uma garrafinha de água mineral ficou esse gatilho refresca essa ideia realmente conscientizando a importância de estar atento no trânsito e respeitando a legislação a todo momento por isso meus parabéns essa instituição educacional que vem se destacando cada vez mais no nosso município que é a oficina da criança eu quero convidar a Marta Helena também aqui no plenário gostaria presidente que vossa excelência convidasse o Ricardo Conte empresário e a Marta Helena para receber essa moção de aplausos desse parlamento muito obrigado 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 e a Marta Helena 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 os futuros cidadãos guaraparienses vereador vereador Zé Preto nobre vereador Zé Preto fazendo uso da palavra boa tarde boa tarde a todos na verdade até as crianças já começando a assim se mostrar e trabalhar e mostrar o que é o que é tão importante é o trabalho assim ela demonstrar isso aí para nós adultos e nós é pegar e estar sempre assim ligado no que essas crianças estão fazendo e estão mostrando para nós adultos também vim aqui falar assim do campeonato da cidade que pouco está assim está pouco divulgado mas o nosso time lá da nossa região de Miaípe Dito e Sandrinho jogou os 5 jogos do primeiro da primeira fase ganhou todos os 5 jogos ficou em primeiro a melhor campanha do campeonato da cidade e amanhã estará a favenda semifinal no campo do 1 amanhã semifinal o nosso bairro lá de Miaípe está representando o time representando o bairro de Miaípe e cumprimentar todos os jogadores e a previdência em nome de Denilson e o que é da direção lá do Miaípe e também já dar os parabéns pelo Miguel Agrives da Secretaria de Esporte que está fazendo um brilhante trabalho por favor estou pedindo a todos a colaboração aí o silêncio do plenário que está fazendo um brilhante trabalho em frente à Secretaria de Turismo e está apoiando esse campeonato da cidade Secretaria de Esporte brigadinho Secretaria de Esporte está fazendo um brilhante trabalho em frente e está apoiando esse campeonato da cidade que é muito importante para os bairros da Grande Guarapari e passar a palavra para minha colega Camila por favor gente monta a ordem no plenário por favor boa tarde meus colegas vereadores gostaria de aqui agradecer Diniz e meu colega Zé Preto por terem concedido essa parte né cumprimentar todo o público presente população que nos assiste quero aqui né de início parabenizar todos os vereadores que me antecederam e tiveram uma fala muito coerente muito sábia e embasada na situação que nós estamos enfrentando na saúde do nosso município em especial o que tem acontecido no HFA o nosso hospital infantil na semana passada na quinta-feira assim como começaram até alguns relatos de vereadores a comissão de saúde fez um documento solicitando uma auditoria no hospital que nessa auditoria esteja envolvida a secretaria de saúde a comissão de saúde o próprio hospital também para nos nos dar o devido esclarecimento e acredito que o hospital tem que dar quantos esclarecimentos for necessário se os 17 vereadores exigirem esclarecimentos o hospital tem que dar porque assim eu me recordo quando o hospital chegou em Guarapari nós vimos recorrentes de várias mortes na nossa maternidade no município e o hospital veio e foi assim de uma forma até muito repentina e grotesca como fizeram com os funcionários ali do município porque ali funcionava o pai e de uma hora para outra chegaram e falaram com os funcionários que eles iam sair daquele local ou que iriam uma instituição iria assumir ali que era o HFA e foi de portas fechadas ali foi o investimento da prefeitura a construção na época né houve o prefeito teve o cuidado de vários detalhes ali naquele hospital e assim tudo ficou para o hospital para o HFA o que me surpreendia é que naquele mesmo momento uma outra maternidade era fechada que era Nossa Senhora da Conceição mas eles não se interessaram pela Nossa Senhora da Conceição se interessaram por aquele patrimônio maravilhoso que fez o nosso município então assim vai acontecer auditoria sim se realmente for constatado que a morte dessas crianças é por uma falha do hospital que os responsáveis sejam penalizados não se sabe se o problema do hospital é uma verba que já não tem reajuste há algum tempo a gente não sabe se o hospital é uma questão de profissionais que não estão capacitados ao nível de estarem ali recebendo as nossas crianças nós sabemos que há um defasamento na saúde do nosso município não é uma realidade só do nosso município é uma realidade do Brasil mas nós não podemos nos acomodar né eu falo como mãe hoje porque quando a minha filha passa mal é para o HFA que eu levo como eu levei sábado à noite ela passou mal e eu fui até o HFA por sinal foi muito bem recebido mas assim eu quero deixar aqui e esclarecer para a população porque existe um grupo mesmo que esse grupo seja pequeno de pessoas maldosas dizendo cadê a comissão de saúde que não faz nada pelo nosso município e quem me dera se eu pudesse fazer muita coisa pelo nosso município pelo menos pela saúde mas infelizmente eu não posso a comissão está aqui para trabalhar mas o poder que eu tenho de fiscalizar todos os outros 16 também tem então a responsabilidade não pode cair só sobre a conta de um vereador dois ou três então quem quiser ir comigo na terça-feira pela manhã já está marcado quando eu enviar o requerimento o requerimento infelizmente não passou na sessão de hoje porque nós tivemos que repetir a pauta da sessão anterior porque não tivemos tempo mas junto com o requerimento vai um ofício também à Secretaria de Saúde e ao hospital que já começa vai um ofício para a Secretaria de Saúde para a HFA a Comissão de Saúde vai estar e os demais vereadores se sintam convidados já estou pedindo à Secretaria de Saúde e à HFA que façam uma comissão para que nós possamos otimizar o trabalho e que de uma forma muito rápida nós possamos dar uma resposta à sociedade e se houver realmente responsáveis pelas mortes dessas crianças que os responsáveis sejam penalizados no mais eu quero agradecer aqui meu amigo José Preto mais uma vez desejar a todos um bom feriado vereador presidente em exercício Sandro Ligosi uma boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente do exercício José Alde Sousas e os demais vereadores da casa quero cumprimentar a toda a plateia aqui presente na pessoa do meu amigo pessoal Afonso Rodrigues eterno secretário de agricultura de Guarapari quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Guarapari quero até agradecer o vereador que me antecedeu a qual ilustrou um problema de umas árvores que caíram no acesso que liga São João à reta grande te confesso que me pegou de surpresa por ter recebido sempre elogios naquela região por ser a única região do município de Guarapari que tem uma máquina 366 dias por ano 24 horas por dia na localidade para dar assistência àquela região coisa que até nos engrandece aquela região e vem agradecer ao executivo municipal isso aí é uma conquista não só dessa gestão mas que já acontece a vários outros mandatos anteriormente então quero agradecer e eu não consegui localizar essa esse problema não chegou ao meu conhecimento mas pode ter convicção de que se por acaso existiu esse problema conseguir que não haja temporal que a árvore não caia não vou dizer que vou conseguir mas que a estáva seja obstruída em tempo recorde pode ter convicção disso porque quando teve uma tomba d'água naquela região essa mesma máquina conseguiu desobstruir uma estrada que foi uma catástrofe um apóstolo do outro mundo em 48 horas está aí Afonso Rodrigues e o vereador Marcos Injó que não me deixam mentir que na época era quem estava à frente da Secretaria de Agricultura então são coisas que a gente tenta resolver com o máximo de agilidade mas nem sempre não se tem bola de cristal e não se consegue prever as situações mas tudo vai ser resolvido eu quero também agradecer a Secretaria de Obra que está terminando um sonho antigo de uma região que aquela rotatória em frente do PA ali algo que inviabilizava muita saída de veículo ali está sendo construída e também quero pedir um pouco de paciência ao pessoal aí da rua Araxá ali no Itorres do Menino que aquela rotatória que foi o objeto de pedido desse vereador também está para ser executada então que fique aqui o meu muito obrigado a todos que estão aqui presentes e a todos que nos escutam pela TV Guarapari um forte abraço São do Bigócio amigo do povo tendo feito o seu pronunciamento vereador São do Bigócio peço a nossa secretária que faça a leitura do próximo orador próximo vereador doutor Rogério Zanon senhor presidente nobres pares dessa casa foi com muita satisfação que hoje tivemos aqui a homenagem a oficina da criança apesar de não estarem aqui presentes mas eu não poderia de forma nenhuma de deixar registrar aqui que além de ter desenvolvido esse trabalho maravilhoso na semana do trânsito se os senhores não saibem vão saber agora na semana da pátria também teve lá naquela escola a marinha quer dizer mostrando mais cidadania para a criançada no dia do soldado aquela escola promoveu uma ida uma coisa fantástica de uma unidade do corpo de bombeiro que foi lá atendeu a criançada estão aí eles que podem dizer com carinho com uma uma coisa maravilhosa quer dizer mostrando cidadania mostrar cidadania faz parte talvez seja o pilar maior da educação agora obviamente que vou ter que mudar um pouco o ritmo da música porque eu vou ter que recordar da sessão passada e eu preciso esclarecer a população de Guarapari para que fique bem ciente e consciente das situações que ocorreram nesse plenário dessa câmara na sessão de ontem onde foi votado uma verba de 140 mil reais até merecida por coral alegra se não me engano não absolutamente contra isso e não muito menos desrespeitando os votos dos vereadores dos pares que aqui se posicionaram eu acho que a democracia é isso cada um se posiciona da maneira como ele se acha mais conveniente prudente e naquilo que ele acredita eu não vou dizer que votei que eu votei contra mas justifico a população porque o meu voto contra como os senhores sabem desde o início dessa legislatura eu venho pregando um discurso de prioridade e dentro da minha ótica aquilo ali não era prioridade tem outras prioridades muito maiores para se fazer aqui na nossa cidade dou um exemplo um exemplo importante está agora chegando o verão como que está lá o Siak na Praia do Morro abandonado aquilo ali era uma obra de suma importância e de prioridade para o município é uma vergonha hoje Guarapari não tem um ponto de apoio naquela Praia do Morro que querendo ou não a Praia do Morro não é referência para Guarapari não minha gente a Praia do Morro é referência para o Espírito Santo e quiçá para Brasil e hoje ali não tem nada solicitamos já há algum tempo nessa casa ao Poder Executivo que ontem mandou um projeto de lei que foi votado aqui dando 140 mil para aquele coral um banco de sangue um banco de leite materno se fazem de surdos ou idiotas não sei qual dos dois talvez os dois quer dizer não sabem o que é prioridade já solicitei aqui nessa casa também a criação da Guarda Municipal Armada penso que eu esqueci vocês também não esqueceram cadê não pode hoje um executivo que não teve a decência nem a responsabilidade nem muito menos o carinho com os professores da rede municipal quando eu pedi que sonorizasse as salas de aula continuo recebendo no meu consultório no Hospital São Pedro inúmeros professores que começam primeiro com uma roquidão depois uma laringite depois uma traqueite depois um calo de corda vocal e depois um câncer é isso que estão produzindo o absurdo da falta de uma administração decente prudente e acima de tudo respeitosa com o município de Guarapari e com o município de Guarapari aquela gaiola das trevas que está lá na praça da Itapebirim estou falando mentira ou estou falando verdade vai me desafia quem quer que seja eu estive lá hoje com aquele pessoal que está lá também lutando por uma saúde melhor eu já fiz aqui vai entrar nessa casa um requerimento pedindo sabe o que a retirada daquele absurdo ali da mesma forma como ficou presa a perna de uma criança está ali meu neto não foi ele não graças a Deus mas a criança que prendeu a perna ali tiveram que deslocar uma unidade de corpo de bombeiro para o vereador Zé para ir lá tirar a perna da criança se naquele momento fosse o pescoço aquela criança poderia ter tido um trauma cervical que saia uma tetraplegia até um óbito estou pedindo sim que retire porque na hora que acontecer um acidente mais grave alguém vai ser condenado por crime dooso e não vai ser eu não a condição de corte que tem ali dentro vereador Zé vereador Marcos Grijó vereador Leno vereador Denizar se vocês verem o que está acontecendo lá Enes é uma verdadeira lâmina que tem naquela parte interna pior enferrujada conclusão estão fazendo uma colônia de que? de anatoxitetânico estão querendo tétano uma criança 30 segundos para complementar senhor presidente na hora que uma criança ali se acidentar e tiver um corte profundo com comprometimento de tecidos profundos que tiver o azar coitado de não estar imunizado contra o tétano porque os senhores tem que saber o seguinte há uma diferença muito grande entre anatoxitetânico que é feito nas unidades sanitárias e o toxóide tetânico o toxóide ele é feito na hora da emergência quero ver se tem conclusão o desleixo com a população o descaso com a população o descaso com o guarapariense está acontecendo em progressão geométrica eu só espero que não venhamos nos deparar daqui mais uns dias com outro projeto indecoroso para vir para essa casa muito obrigado havendo feito o pronunciamento do vereador doutor Rogério Zanon senhor presidente a vereadora próxima que não está presente encerramos esse horário então entrando no horário de senado da liderança peço ao secretário Osiel de Souza que faça a leitura por líder de escrito para que possa falar no tempo de mental de até 3 minutos vereadora Camila Rocha declinou vereador Dito Xarel senhor presidente nobres pares a imprensa a plateia população de guarapari meu cordial boa tarde mais uma vez a minha vinda nessa tribuna é para falar sobre os assuntos que a gente ouve aqui eu acho que os discursos eles são muito inflamados e discursos políticos eu acho que nós deveríamos discutir mais discursar mais em prova da população levando o que a população realmente quer subir com acusações e sem provas eu acho que tudo que tem que ser feito tem que ser feito através de ofício oficiar secretarias competentes oficiar o IFA no qual crianças vieram a óbito né mas que isso seja oficiado que seja que seja na comissão principalmente da saúde agora vir para cá fazer sensacionalismo vir para cá para poder querer não sei não sei nem que palavra usar eu acho que as coisas não é assim que anda fazer vir aqui falar sobre que digo tal da Arapuca que se fala denuncia no Ministério Público peça secretaria competente usar rede social para ficar falando em verdades como tem um grupo aí da saúde aonde o cidadão de Guarapari colocou mais uma vez que foi usada a ambulância para carregar eleitores no dia da eleição e isso é mentira e isso é mentira então fazer o que para brincar com o povo mentir para o povo porque se a polícia foi votar no carro da polícia estava levando eleitor também e o funcionário do UPA também é eleitor então subir aqui em cima e falar o que as pessoas não entendem e para a rede social e falar o que as pessoas não entendem é fácil a minha neta o meu genro trabalha o meu genro trabalha numa empresa multinacional onde a minha neta tem um plano de saúde nacional às vezes ela vai para o IFO porque nós não temos pediatra de plantão então são coisas que às vezes é difícil de ficar falando aqui atira a primeira pedra gente eu tenho orgulho eu sei que é vereadora Fernando vereador Tiago vereador Ziel vereadora Paulino sintomas nós nos sentimos honrados quando a gente foi a cachoeira visitar e trazer aquilo ali aonde fala se aquilo ali está lotado mas hoje sabe o que não está lotado hoje em Guarapari são os particulares sabe por quê? porque essa marca fechou lá na minha família tinha 10 planos de saúde hoje não tem nenhum outro dia estava 3 com diarreia lá foram os 3 para o UPA antes eles iam para o hospital São Pedro ia ali para Santa Mônica ia hoje vai todo mundo para o UPA todas as crianças hoje 90% das crianças de Guarapari vão para o UPA então isso aí ninguém entende fiquei 5 horas esperando mas ninguém sabe que tem 20 crianças lá aí se o médico chega o médico faz o atendimento de um segundo a criança eu fui lá aquele médico não presta ele não olhou para o meu filho mas quando tira a roupa do filho quando coloca um aparelho quando coloca um aparelho numa criança para medir a pressão para medir a febre para medir tudo aí a outra mãe que está lá fora fiquei mais de 2 horas esperando mas a mãe que saiu dali depois quando ela sai ela sai satisfeita então gente vamos bater palma para as coisas boas de Guarapari eu tive um sobrinho que faleceu se hoje ele estivesse vivo ele estaria em 40 anos não existia nenhum hospital em Guarapari ele nasceu com parteira ele morreu no parto eu vou ocupar quem é parteira minha mãe está com 87 anos minha mãe não tem problema nem de pressão eu tenho que agradecer a Deus por isso então eu acho eu agradeço aqui eu agradeço ao hospital São Pedro eu agradeço as clínicas particulares que tem aqui eu agradeço o IFA agradeço a saúde principalmente ao IFA que hoje o cidadão ele é Guarapari sua falha é muito construtiva meu próprio colega mas tem que ter um certo critério aqui vereador Marcos Grijó líder do PDT nesta casa excelente senhor presidente companheiro PDT senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhores vereadores e vereadoras todo o público aqui presente a imprensa comunidade a sociedade que nos acompanha primeiro parabenizar a escola oficina da criança parabenizar a escola de Rio Claro a escola municipal José Alberico Lantiman a todos os professores e funcionários daquela escola hoje tive a oportunidade logo cedo de visitá-la visitar uma amostra pedagógica onde extremamente importante ali o trabalho pedagógico que os professores fizeram com aquelas crianças e o desenvolvimento educacional e a socialização dessas crianças no processo educacional lá esteve a secretária de educação nem tudo são flores espero que ela tenha observado a situação da quadra que se encontra precisando de uma reforma na estrutura metálica precisando de uma reforma do piso e a escola José Alberico Lantiman pede socorro nós anualmente fazemos uma festa naquela comunidade naquela escola naquela instituição educacional para arrecadar recursos para a melhoria daquela instituição então assim que a secretaria de educação não olhe só por aquela escola tem várias escolas eu tenho andado visitado as escolas precisando de melhorias falar também da questão do nosso requerimento nós aprovamos e agradeço senhores vereadores e vereadoras que é a questão do requerimento onde pede é a criação de uma frente parlamentar de apoio de incentivo ao polo industrial todos nós somos conhecedores da necessidade do crescimento desse município principalmente na geração de emprego e renda e nada mais justo do que temos um incremento um incentivo da área industrial que foi destinada pelo governo do estado na gestão passada 2012 2013 2014 então é necessário que nós tenhamos essa atividade sendo incentivada pelo município e aí nós estamos pedindo que o município que é administração municipal tem o exemplo do governo do estado quando recentemente falei nesta casa e os senhores devem ter acompanhado pela imprensa a redução do querosene como incentivo do governo do estado no ICMS onde era de 25% e passou para 12% agora a partir de sábado nós teremos o primeiro voo internacional para o aeroporto de Vitória olha só o incremento na economia o incremento do turismo aeronaves que não passavam voos que não tínhamos para o estado e com certeza virão aos municípios serviços serão prestados o incremento a atividade turística através de uma iniciativa que tem um impacto econômico mas que são avaliados que são estudados e nós estamos pedindo que o município diminui o ISS é competência dele essa casa tem aprovado todas as matérias que são de importância para o crescimento para o desenvolvimento desse município nós somos contra esses projetos faraônico esses projetos de interesse de uma minoria os senhores sabem do que eu falo aqui porque tenho sido muito coerente nas nossas defesas e nas nossas discussões que faz parte do parlamento mas um projeto dessa natureza que vai incrementar toda uma indústria limpa para esse município estamos falando de indústria limpa transportadoras pequenos serviços é toda essa parte que ajuda do crescimento econômico e não causa impacto ao turismo da cidade da cidade